O apoio do violino aqui é essencial para manter a mão esquerda solta. Se eu apoio o violino aqui e eu imagino que eu preciso fazer força com a mão esquerda para segurar o violino, então já criei tensão. Tem que pensar no apoio. O violino precisa ficar apoiado aqui nesta região do polegar. Ele fica só apoiado. O polegar fica dobrado e ele fica aqui apoiado. Se você consegue apoiar o violino aqui, aí você consegue relaxar para poder tocar com a mão esquerda mais livre. E aí 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 Obrigado.